A CIDADE NO BRASIL 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 Foram-nos africanos, voltou-te a jogar-se ao ar de volta A subirem com o cano Conta-te esta quarta, quinta, sexta, sábado Domingos Vamos todos ao Vitória Na cidade tu és dono De negócios e trocas Até em casa que eu toque Que ocupa na boboca Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Domingos Vamos todos ao Vitória Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Domingos Vídeo! Vídeo! Devíeo! Vídeo! 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 No jogo tudo, limpo eu a lixaraca Que povo, que acirar Tanto lixo, ai, que porcaria Mais de mil roadas pelo chão O arrequim de vassal Aquele dia, ói, ói Limpo, barra toda a multidão Tanto barulho, ai, que confusão Mais de mil gritos pelo ar A columbina no meio da multidão Ói, ói, está lá no meio a gritar Porcalhoes Ó, meu irmão Banco de porcalhoes Que cidade, que poluição Olha, bancos, meu irmão Cantou-te, só, nué Toda a une sonha Toda a une sonha Pois é, pois é, pois é, pois é que chamo zero A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL